Música Fala aí pessoal, aqui é o Benoxtreme, trazendo mais um vídeo de Slime Rancher Galera, desculpa minha voz, eu tô um pouquinho constipado, gripado Galera, vocês disseram no último vídeo de Slime Rancher assim Vendo seu maldito, aqueles slimezinhos que estão lá dentro da caverna vermelho Eles estão explodindo, mesmo que eu tocando música, é porque eles não gostam de escuro Eu falei, ai, eles não gostam de escuro, tá bom Ai meu Deus, ai, fica aí Se eles não gostam de escuro, vamos tirar eles do escuro O que eu fiz? Tô transportando, ai, explodiu ali de cima da minha cara Tô transportando os Slimes vermelhos pra fora da caverna, lá fora E coloquei um curral só pra eles Mas eu acho que não tá adiantando muito, galera Não é falta de comida, não é falta de música Ó, vamos lá pra aqui Tá com 10 galinhas Bom, esse aqui tá com protetor solar Deixa eu ver, deixa eu só ter certeza Tá com protetor solar Então eu vou fazer o seguinte Vamos colocar ele em um que não esteja com protetor solar Exatamente Só pra ver se ele vai ficar agitado assim Ó, se o protetor solar é mais escuro E eu posso ter feito essa burridade, velho Hum, será que eles estão explodindo? Agora eu paro de explodir Só foi eu falar e paro de explodir Que começou a bagunça Malditos Foi o seguinte Vamos botar ele aqui, ó Sem protetor solar E vamos ligar uma caixinha de música Pra ver se ele vai ficar brabo Ah, music box Caraca Eu acho que era isso, galera Maldito Vou transportar eles todos pra cá Vou transportar eles todos pra cá Eu acho que eles estão continuando explodindo Porque continua escuro Eu sou uma besta mesmo, né Tirei da caverna e coloquei num curral Com protetor solar Hum Eu acho que agora eles vão ficar tranquilos Porque o music box Faz com que os slimes estressados Maldito, velho Eles continuam estressados, olha Eles continuam explodindo Então não tem o que fazer Com esses malditos slimes cabeçudos Mas eu vou trazer eles pra cá Porque falta fazer Uma mutação genética, galera Como a maioria de vocês sabe Ai O slime que dá mais dinheiro É o slime vermelho E eu ainda não tenho slime vermelho Com slime pirilampo E a gente pode colocar Ele aqui fora Porque já tem o escudo solar Né Já tem o protetor solar Eles não vão Não vai fazer mal A saúde deles Eles não morrem Deixa eu ligar pra aqui Vem cá você Esse é o último Vem pra aqui E vai ser muito fácil Ai 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 Vem cá São galinhas malas Vou pegar todas as galinhas aqui Tá Tem aqui bastante plot Pra gente coletar Plot Que cor que era? Ah Vermelho Vermelho é o mais caro Que a gente tem Galera Até o momento Vamos deixar As rin rin Aqui Toma Com Eles são muito brabo Fica toda hora explodindo Ai Seguinte Vou pegar os pirilampos Exatamente Que eles são fáceis de carregar Eu posso transportá-los Pra onde eu quiser Já os grandes Eu não consigo Eu acho que todos os vermelhos Que eu tenho Não dá pra pegar aqui não São grandes Boa 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 Pronto Deixa eu ver como é que tá aqui Tudo tranquilo como esquilo Temos aqui dois corrais livres Que dá pra gente fazer Eu acho que dá pra gente completar Todas as mutações genéticas possíveis Galera Vou colocar o pirilampozinho aqui Eu acho que ele não vai morrer Mesmo estando o sol Porque eu coloquei o protetor solar ali em cima Dar uma manguinha pra ele Caraca Agora ferrou Agora ferrou Bom Não ferrou nada Porque eu vou Transformar ele Misturar ele com vermelho E o vermelho come carne E as galinhas que estão ali São carne Olha lá O vermelho tá 67 É o mais caro que existe A galera falou Venom Encontre o slime verde Galera O slime verde não foi implementado No jogo ainda Pode ser que na próxima atualização Eles coloquem o slime verde Pra gente tentar Procurar ele por aí Mas por enquanto Infelizmente não tem slime verde Eita Cadê Cadê o vermelho? Cadê o dinheiro vermelho? Tá aqui Tá aqui Boa Boa Meu Deus Quanto dinheiro Deu certinho 40 Caraca Que sorte Ficaram bonitinhos Até Mais um Aqui Estão todos Eu acho Que estão Todos E agora Eles vão começar A comer as galinhas Deixa eu pegar Esse esporte aqui Porque esse esporte aqui Eu acho que eles não vão Não vão dar isso Ele vai ficar ocupando espaço Aqui no nosso coletor Beleza Beleza Bom Nós temos então Três Curral vazio Eu acho que já colocamos tudo Hum Vou pensar Ok Terminei transferir Eu acho que O único que falta Faltam dois Na verdade É o azul Ih Mas os azuis Já viraram tudo De azul gigante Oh Os azuis Já viraram tudo Azul gigante Meu Deus Eu ia colocar Ah Tem um azulzinho ali Tem um azulzinho ali Galera Vou pegar ele Antes que ele coma um clort Cadê ele Cadê ele Ai meu Deus Deixa eu passar Deixa eu entrar Aí eu vou morrer Ui ui Quase que eu morro Nossa velho Olha quantos clortes tem aqui O que é que o do coletor não está pegando Não está coletando Porque ele já está lotado Meu Deus O pedaço do chão O do chão some O do coletor não some Vou pegar aqui o máximo possível Bom Os slimes que ficou faltando Foi as misturas de azuis, galera Azul com mel E azul com vermelho E azul com vagalume Porque azul com gatinho a gente já tem E olha o dinheiro que a gente tá A gente tá com dinheiro praticamente infinito Estamos com 16 mil Já compramos tudo que tínhamos pra comprar E só Eu acho que a gente já zerou Slime Ranger, galera Chegamos ao final do jogo Porque não tem mais nada pra gente fazer O que a gente pode fazer agora É esperar um pouquinho Até que saia uma nova atualização De Slime Ranger E eu acho que é só isso mesmo O que a gente tem que fazer Só esperar Eu vou fazer um teste, galera Eu vou fazer um teste Deixa eu devolver aqui o slime d'água Meu Deus Você que vai sofrer o teste Só pra largar de ser burro Já é? Come um desse aqui de água O diágua nem pra transformar ele em um grandão Não serve, galera Mas olha esse O que que tu vai fazer? Ele puxa lá de dentro? Será que ele puxa lá de dentro? Ele jogou uma gotinha lá dentro, galera Meu Deus Ai Meu Deus Ele jogou uma gotinha lá dentro Vem cá Maldito Queima Burn Burn Hahaha Meu Deus Ele jogou uma gotinha aqui dentro Eu pensei Agora vai dar ruim Agora vai acabar com o nosso Com a nossa fazenda Atacar a nossa fazenda Meu Deus Eu pensei assim, galera Bom Já que os gatinhos estão aqui Tão solitários E tão sozinhos Eu vou transformar eles Em gatinhos rosa Olha que coisa linda Meu Deus Eu dei um espirro agora Nossa senhora Acordou Todo mundo Mentira Acordou porque eu tô gravando de tarde Mas se fosse de noite Nossa senhora Que espirro gigantescamente gigante Que eu dei Bom Eles comem o que? Comem de tudo Vamos dar Galinha pra eles Já que eles comem tudo mesmo Todos os bichos misturados com a Com a slimezinha rosa Come de tudo, galera Vocês são os únicos Slimes pequenininhos Da nossa fazenda Os únicos que continuaram Crianças Bom, galera Eu acho que a gente pode ficar por aqui Vamos esperar Uma nova atualização De slime rancher Eu vou fazer ele virar preto Meu Deus Ah, ele pode comer essa Eu sou uma besta Como eu vou fazer Um slime de mel Ficar preto Comendo seu próprio Porte Não tem como Não tem como Eu vou pegar um desse aqui Meu Deus Vem cá Vem cá você Eita Era só um Mas eu vou tomar Já que vieram dois Eu gosto de desafios, galera Dá pra ali Eu gosto de desafios Meu Deus Vamos fazer um curral Desses aqui pra gente Será que dá pra gente Prender eles? Vamos deixar eles aqui dentro Vamos deixar um curralzinho Dos pretos pra gente Exatamente É o que falta Ou não Meu Deus Eu vou salvar Minha slimezinha Porque vai que né Beleza Ah, não consigo pegar elas Tá Ui, como é que tu saiu? Como é que tu saiu? Teu lugar é aqui dentro Será que eles saem, galera? Pronto Agora temos um curral Uma fazenda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Jogar ele pra cima Vamos ver se ele cai Vem cá Meu Deus Vem cá Vem cá Beleza 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 Galera Que droga Pronto Eu acho que controlei o foco Meu Deus Nossa fazenda Tá sendo atacada Deixa eu ver Eu acho que controlei o foco Eu acho que controlei o foco Eu acho Meu gatinho Vem cá Douradinho Tu quer virar um slime preto? Tá malucão? Deixa eu ver se eu peguei todos Caraca Eu pensei que eu nem consegui controlar Galera Que aperto que me deu no coração Agora eu falei Ferrou Ferrou Olha meus Os meus melzinhos Sobreviveram Uma grande maioria Olha aqui Que bonitinho Caraca Que susto Beleza galera Então nosso vídeo de Slime Ranch Ele vai ficar por aqui Quando sair uma nova atualização A gente Traz novos vídeos Pra já Não tem mais o que a gente fazer Aqui no Slime Ranch Nós Praticamente zeramos O jogo Praticamente Praticamente Pessoal Muito muito obrigado Um grande abraço Fiquem Bem E aí E aí E aí Tchau, tchau.